Gotas da Divina Misericórdia Diário de Santa Faustina Segundo Caderno do Diário Estamos meditando o segundo caderno do Diário de Santa Faustina e hoje meditaremos o parágrafo 757 Relatos de Santa Faustina Hoje, durante a Santa Missa, vi Jesus que me disse Fica tranquila, minha filha, estou vendo os seus esforços que muitos são agradáveis a mim E o Senhor desapareceu Era o momento de receber a Santa Comunhão Depois de receber a Santa Comunhão de repente vi o Cenáculo e nele Jesus e os Apóstolos Vi a instituição do Santíssimo Sacramento Jesus me permitiu mergulhar em seu interior Conheci a sua grande majestade e ao mesmo tempo a sua grande humilhação Foi essa extraordinária luz que me permitiu contemplar a sua majestade e que ao mesmo tempo revelou-me o que havia na minha própria alma Rezemos juntos Jesus, eu confio em vós E peçamos a Jesus misericordioso A viver no dia a dia Aquilo que Ele tem para nós Ele vê os nossos esforços E os nossos pequenos esforços São agradáveis a Ele Peçamos a intercessão de Santa Faustina Estas são as gotas da divina misericórdia Obrigada A vida